Fala, my friends! Belezinha? Vocês estão bem? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao meu, ao seu canal de FIFA, PES e Futebol na Vida Real do YouTube, beleza? Bora lá pra aquele episódio maravilhindo com o City, taca aquela intro monstruosa e bora lá pro vídeo! E eu só quero dizer... Cara, se você puder quebrar uma árvore pra mim, é compartilhando esse vídeo com os seus amigos, que ajuda demais aí o crescimento do canal, beleza? Se você quiser trocar ideia comigo também, os links das minhas redes sociais estão todos na descrição e de tempos em tempos ele pipoca aí na tela. Maravilha, rapaziada! Então bora lá pro vídeo de hoje, que vai começar as oitavas de final da Europa League. Será que vamos conseguir aquela vaguinha top pra Champions? Tá tudo encaminhando pra que sim, né? Então vamos começar aqui arrumando o time, lembrando que o Bernardo Silva se machucou no episódio anterior e infelizmente ele vai ali junto com o Sanezito lá pra baixo ali, machucado. Ele vai sair, vai entrar aqui, vamos colocar o Douglas Luiz, que joga na meia e jogou bem pra caramba nos jogos em que precisamos dele, ele entrou bem no jogo. Então é isso, deseja salvar? Deseja não, né? Salvar? Sim, desejo salvar. Bora lá então, rapaziada. Pra primeira partida do vídeo de hoje, a gente vai começar aqui as oitavas de final contra o Braga, mano. E o Braga vai jogar de amarelo, eu vou jogar de azul, beleza? Mexemos agora no time, a escalação é essa que você está vendo na tela. Lendário, 5 minutos, o tempo tá fechado, o Marshall tá aqui, mano. Então tá esperando o que, Marshall? Aperta o A aí, mano. Lembrando que eu vou cortar tudo isso daqui rapidão, rapaziada, por causa da música da Europa League aqui, que eu não sei se dá B.O. pro canal ou não, eu prefiro não arriscar, tá bom? Então bora lá, se liga aí. A mitagem entrando em campo aí, ó, Cristiano Ronaldo, Pogba. Ah, puta, esse time ficou muito foda, cara. Ficou muito louco. Bora lá então, vai dar início do primeiro tempo, juiz, ergue o braço, apita, rola a bola. Vamos, City! E o Marcelo, rapaziada, viu bem a subida do Felipe Coutinho. Bola pra ele, olhou, achou aqui o CR7, bola com de bala, CR7 passou. Mas ele mandou pro Sterling lá embaixo, olha o Sterling, driblou, bateu! Ah, mano, o Matheus pegou fácil, hein? Vem o Braga tocando a bola, rapaziada! Ah, meu Deus! Quase, hein, mano? Assustei agora, o que foi? Foi o Virsão de novo? Vocês estão ligados que tem o Virsão ali, né, mano? Virsão Eduardo, né, mano? Wilson Eduardo, joga pra caramba, mano. Olha o CR7, rapaziada, bolão pro Sterling. Vai, Sterling, vai, Sterling, agora vai, agora vai, agora vai, Sterling, agora vai. Cortou, trouxe pro meio, ah, eu tentei o passe, meu Deus do céu, essa defesa tá embaçada, mano, essa defesa tá embaçada. Pô, Pogba, dominou, bateu de longe. Descolou o escanteio. E você, quer o seu comentário lido aqui no canal Marshall? Me segue lá no Instagram, manda uma mensagem lá também que a gente lê, beleza? Olha, Dybala mandando a bola pro Sterling, rapaziada. Sterling faz um bom jogo, achou o CR7. Coutinho pediu, ele tentou, acabadinha, tira de lá Calabria, manda pra lateral aqui, pro City, aquele lateral ofensivo. Vem, 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 isso. O Pogba recebeu o cruzamento, CR7. Tiro do back. Boa, monstro. Boa, monstro. Eita, vai que comemoração mais doida, rapaz. Mano, CR7. Olha aí, cara, jogada de lateral. Pô, Pogba dominou, já mandou a chão do CR7 sozinho no meio ali. Ele cabeceou em cima do goleiro. Mas uma bola bem difícil, né? Uma bola bem difícil. O CR7 manda lá pro fundo. Olha lá, foi gol de cabeça duas vezes, né? Porque uma do CR7 e outra do goleiro. 1x0 pro City, rapaziada. Cristiano Ronaldo é o nome dele. Continua com 100% de aproveitamento, monstro, hein? Olha, rapaziada, Pô, Pogba mandou a bolão aqui pro Douglas Luiz. O Douglas Luiz entra bem sempre que vem jogar pro Sterling. Olha aí a bola pro Malcom, dominou. Tá lá, tá lá, moleque. E o Malcom faz 2x0 pro City. Boa, Malcom, seu monstro, seu mito, seu mito. Cara, Douglas Luiz sempre que entra joga bem pra caramba, mano. E agora esse passe aí, ó. Bateu bonito também, hein? E também tava muito bem posicionado. Dominou girando em cima da marcação ali. Bateu colocadinha no cantinho. 2x0 pro City. Final de jogo, rapaziada. 2x0 pro City. Belíssimo jogo. Jogamos bem pra caramba. O placar não foi maior porque eu errei bastante passe, cara. Errei bastante passe. Mas saímos daqui com a vitória. Se liga aí, ó. Seis finalizações pra cada lado. Pô, Pogba, foi aí. Jogador da partida com a nota 9. Jogo pela Premier League contra o Everton, rapaziada. O Everton que vem na décima terceira colocação. Então vocês já sabem, né? Décima terceira colocação. Vamos simular o jogo aí. Vamos ver o que vai dar. Vai rolar a bola pra Manchester City e Everton. Vamos pular a parada. 1x1, cara. 1x1. E o de balinha perdeu o pênalti de bala. Cancada, mano. Mais um comentário aqui pro vídeo de hoje. Comentário agora aqui é do Sandro Silvério. Faz um rumo ao estrelato aqui no Brasil. Ele falou, na verdade, faz um rumo ao estrelato. Mas a grande maioria também tá pedindo um rumo ao estrelato aqui no Brasil. Mano, é o seguinte. Eu até gostaria de fazer... Eu tô tentando o contato com o cara que faz a face. Pra ver se eu consigo me colocar dentro do jogo. Caso isso seja positivo, pode ser que eu faça o rumo ao estrelato sim. Beleza? Obrigado, viu, mano? Por tá sempre aí comentando nos vídeos aí, beleza? Abraço. Bora lá pro jogo de volta aqui contra o Braga, então. Lembrando que o agregado está 2x0. Eles vão de número 1, eu vou de número 2. E vou mudar totalmente o time dessa vez, rapaziada. Vamos lá. Vamos por alguns jogadores pra descansar. O placar é bem favorável. Vou colocar lá, então, o Malcom no lugar do Felipe Coutinho. Que tava tentando lembrar e não lembrava aquela hora lá. Vou colocar aqui o Douglas Luiz no lugar do Dybala. Vai ficar no lugar do Dybala. No lugar do Sterling. Deixa eu ver quem que eu tenho aqui. Cara, eu acho que eu vou colocar o Gabriel Jesus improvisado ali, mano. Sou meio louco mesmo. Eu sou meio louco mesmo. Então eu vou colocar o Gabriel Jesus improvisado lá. Não, na verdade eu não vou, não. Eu vou fazer o seguinte, velho. Pra quem improvisar, né, velho? Pra quem improvisar, Marcia? Olha lá. Coloca ali, ó. Boa. Já era. CR7 e fica. Pogba também fica. Debruini. O Ederson vai lá pro lugar do Donnarumma. Colibali vai sair. Vai entrar o Laporte. Marcelo também vai sair. Quem vai entrar aqui é o Alaba. Quem mais que eu posso colocar aqui, ó. Tem o Roberts. Tem o Walker. Vamos colocar o Walker pra jogar também, mano. Vamos colocar ele no lugar do Cancelo. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais algum pra colocar aqui. Eu acho que só, mano. Eu acho que só é isso daí. É assim mesmo. É assim mesmo que eu vou pro jogo. Belezinha, Gabriel Jesus, Douglas Luiz, Malcom, Cristiano Ronaldo, Pogba, Debruini, Alaba, Sergio Ramos, Laporte, Walker e Ederson. Beleza, rapaziada, lendário. Cinco minutos. O tempo tá fechado. Agregado de 2 a 0 pro Marshall, pro City. Bora lá vencer essa parada. Lembrando que eu vou cortar aqui, tá ligado? Rapidão. Vamos lá. Vamos cortar essa entrada aqui pra não dar bela pro vídeo. E se você quiser ter o seu comentário lido, como eu li agora há pouco aqui, deixa aí no meu Instagram. Vamos lá. Me adiciona no Instagram, manda mensagem lá, que eu vou ler. No próximo vídeo eu vou ler umas mensagens no Instagram, beleza? E se você quiser saber se seu nome foi citado, rapaz, aí você tem que assistir o vídeo todo porque não tem momento certo. Eu posso simplesmente pausar o jogo e ler um comentário aqui. Eu posso até mesmo na hora do gol. Beleza? Deixa o comentário aí. Vamos segurar que o Braga tá vindo pra cima, hein, mano? Já no comecinho do jogo. Ai, 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 meu Deus. Karma, 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 karma. O louco, velho. Três minutos de jogo, bicho. Três minutos de jogo, os caras vieram pra cima. Os caras querem resultado. Será que eu fiz merda de mudar o time, mano? Caraca, mano, olha aí. Aí eu dei uma moscada, né? Aí eu dei uma moscada e ali o De Bruyne também deu uma moscadaça. O Ederson fechou o espaço, uma paulada foi forte pra caramba. Olha aí, ó. Caraca, mano, bateu bonito o alto. 1x0 pros caras, agregado de 2x1. Vamos lá, né, City? Vamos fazer o golzinho. Malcom, De Bruyne, viu bem a subida do Walker. Olha o Walker subindo no apoio, rapaziada. Três atrás dele. Olha a galera correndo atrás dele. Atrasou pro Douglas Luiz. Agora quem tá ali, Gabriel Jesus, a bike. Quase. Você imagina se essa bicicleta entra, mano? Nossa, que bike linda que ele mandou, velho. Se liga aí na sobra de bola. Puxou bonito, cara. Se vai um pouco mais pro canto, essa bola tinha entrado, hein? Escanteio pro City. Vamos mandar no primeiro pau, buscando aqui o Papai Cris. Desviou a bola, sobrou no meio, De Bruyne. Saiu o gol de empate com o De Bruyne. Ih, ficou meio loucão ali. Mano, que maravilha. Gol de empate. Agora, agregado. Melhora a situação, hein, mano? Melhora a situação. Três a um no agregado. Se liga aí, a bola sobrou limpinha pro De Bruyne empurrar pro fundo da rede aqui. Três a um no agregado pro City. Ai, mano. Ai, mano. Agora a cagada foi minha, de novo. Vou tomar uma água aqui, mano. Tá calor pra caramba, velho. Ainda assim, o time precisa fazer mais dois. Se quiser sair daqui com a vitória. Os caras precisam de mais dois, velho. Olha aí, ó. Que golaço, cara. O passe foi bonito. O espaço que o atacante achou ali também. Três a dois no agregado, mano. Três a dois. Ah, o Braga vem chegando. Sérgio Ramos. Monstruoso. Dá um chega pra lá. Dá um chega pra lá. E agora vem de novo, mano. Isso. Olha, o Sérgio Ramos tá demais. Tá demais esse Sérgio Ramos. Douglas Luiz. Achou o Pogu. Ai, ai, ai. Isso. Ah, mano. De novo não, velho. Duas bolas na frente que eu coloco, eu não consigo domínio. A Laba. Isso. Olha a bola do Gabriel Jesus pro Douglas Luiz. Vai, Douglas Luiz. Vai, vai. Não, moleque. Eu falo que ele joga muito, mano. Nossa senhora. Esse Douglas Luiz é monstro demais. Monstruoso demais. Olha aí, mano. Gritaria do time do City. Rapaziada, você é louco, Douglas Luiz. Olha isso, cara. Que passe do Gabriel Jesus. Douglas Luiz, ó. Quatro. Quatro. Enfim, correndo atrás dele. Ele não perdeu a calma. Invadiu. E na saída do goleiro, bateu bonito. Bateu bonito. A bola bate na trave e entra. Três pro City. Opa, digo quatro pro City. Dois no agregado pro Braga. Olha o Braga chegando, rapaziada. Tentando espaço. Ederson faz a defesa. Olha, rapaz. Escanteio perigoso pro Braga, rapaziada. Noventa minutos de jogo. Pode ser a última jogada. Olha aí, Paulinho na trave. O rapaziada vai terminar o jogo. Se liga. Vai, 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 vai. Quem sabe mais um? Não dá mais um. Termina o jogo. A vaga é do City. É do City. Quatro a dois no agregado. City jogou bem, cara. Jogou bem. Apesar de a gente ter tomado dois gols aí. Nós jogamos bem. Jogamos bem. Se liga aí, ó. Dez finalizações contra nove. Foi um jogo muito disputado. E o Douglas Mito Luiz foi aí o jogador da partida com a nota 8,7. Marque esse nome, cara. Esse maluco é bom, velho. O maluco é bom. Então, assim, termina as oitavas de final com o Frankfurt. Mandando o Liverpool pra casa. Ganhando por 3 a 2 no agregado. Dá pra acreditar? O Villarreal também tirou aí o Lyon. Vencendo por 3 a 2. O West Ham perdeu aí. Venceu o segundo jogo. Mas perdeu aí pro Olympique de Marseille por 3 a 1. E o Manchester City venceu aí por 4 a 2. Magavilha. Boa notícia pro City. Bernardo Silva está liberado e vai voltar. Hoje é dia de jogão. Hoje é dia de Liverpool e Manchester City. Mano, eu vou de uniforme rosinha aqui pra dar aquela sorte. Olha, só queria ser legal se não confundisse, né? E eles vão de branco aqui. Os dois times com uniforme alternativo aí que é pra não dar problema nenhum. O time que vai a campo, rapaziada, eu não vou mexer. Eu vou mantê-lo assim. Então, se liga que é lendário. 5 minutos. Tem pancadas de chuva aí. A gente vai jogar em casa. Então, eu não espero nada menos do que uma vitória em cima do Liverpool. Pra gente devolver o que eles fizeram com a gente no último jogo. Eu sou o Thiago Leifert e falamos diretamente do Etihad Stadium, casa do poderoso Manchester City. Hoje tem, hoje tem Manchester City contra o Liverpool. Número 20, Jair Pettino. Número 3, Maladu Pallari. Número 4, Sergio Ramos. Número 20, Marcelo. Ainda mais um comentário do vídeo de hoje aqui é do Amintas Silva. Marshall, o over do Burke está todo errado nesse pet e BMPs. Olha lá nas habilidades dele, o reflexo tá bem estranho. Tá bem inferior ao PES 2018. Por isso tá dando esses frangos. Mano, eu também não sei. Também não sei. Mas confesso que lá na nossa Master League com o Borussão. E eu vou querer contratar um goleiro. Então, no próximo vídeo do Borussia, vocês já deixem lá os comentários. Lá pra ver que goleirão a gente pode tentar trazer pro time aí, beleza? Vamos cortar aqui então a introdução. Os dois times já entraram em campo. Vai rolar a bola pro primeiro tempo. É em casa. City e Manchester. Bora City, vamos vencer. Só faltava já no comecinho, né, mano? Só faltava já no comecinho, sei lá, né? Olha que defesa do Ederson, cara. Não, quer dizer, desculpa, do Donnarumma, né? O Ederson. O Ederson era o titular. Donnarumma passou, tá? O Ederson tem 88 de over. Donnarumma tá com 89, cara. Monstruoso. Bora lá então. Escanteio pro Liverpool aqui ao 5. Vai vir bola curtinha? Não vai não. Não vai não. Tira de lá Colibali. E tripie do Donnarumma. Boa, Mito. Boa, Mito. Saiu rápido. Com o João Cancelo que já abriu aqui pro Sterling. Vamos, Sterling, vamos. Vai, vai, vai. Passa no meio. Quem é? Não passou no meio, mas passou lá em cima. Boa, Coutinho. Boa, Coutinho. Em cima do ex-clube dele. Em cima do ex da trave. Não deu certo. O Ronaldo tá lá. O Leandro. Cristiano Ronaldo malandríssimo. O malandríssimo CR7. Pega a sobra ali. Dá a balona do Felipe Coutinho, cara. Que bateu na trave ali, cê é louco, mano. E olha lá, mano. A minha torcida comemorando de costa. Bizarro, né, mano? Olha, cara. Esse gol do Coutinho seria maravilhoso. E o CR7, que não é bobo nem nada. Papai Cris foi lá e empurrou pro fundo da rede. 1x0 em cima do Liverpool. Vamos, City. Vamos ganhar. Olha o Dybala. Mandou um bolão aqui pro João Cancelo. Tem ali... Ai, a bola era pro CR7, mas foi muito esticada. Acabou caindo lá no Felipe Coutinho. A Zaga manda pra linha de fundo. Não quis ali arriscar. Vamos tentar o cruzamento. Buscando o Sérgio Ramos. O Alisson saiu. A bola voltou. Sterling dominou. Bateu. Olha, ia pegar o Alisson um pouquinho adiantado ali, hein? Olha o De Bruyne. Belíssima roubada dele. Mandou pro CR7. Ai, eu tentei o passe no meio. Não conseguiu. Agora deu certo com o Dybala. Agora sim, Coutinho. Dominou a bola. Vai sobrar com o Popogba. Alisson defendeu o Popogba de novo. Passa perto pra caramba. Vamos, City. Vamos, City. Vamos pra cima deles. Olha a bola do Popogba aí, cara. Nossa, eu gostei dessa chuteira que eu coloquei nele, viu? Não é essa que ele usa na vida real, mas achei ela muito louca. Ah, mano, não acredito. Que porcaria, velho. Que porcaria. Roberto Firmino é fera, né, mano? O cara é fera. Não tem jeito. O cara é fera demais. O cara é fera demais. Contra-ataque mortal aqui. Olha o Sérgio Ramos onde ele foi. Ele foi lá pra entrada da área. Ele ficou seguindo o Colibali. Eu não entendi o que aconteceu. Sobrou pro De Bruyne tentar fazer ali a cobertura, mas não deu certo. Olha lá, Roberto Firmino conseguiu a cabeçada e empatou o jogo 1x1. Ui, que jogo, meus amigos. Que jogo. Olha o CR7. Achou o Coutinho. Cruzamento do Coutinho. Poupou, Viva! Põe a bola no meio, mano. Pega essa bola. Põe lá no meio de campo. Põe lá no meio de campo. Porque aqui é a casa do City, Liverpool. Aqui é a casa do City, mano. Olha aí, cara. Mano, poupou de uma disputa toda na bola aí com o Virgil van Dijk, filho. Você é louco. Olha aí o duelo de titãs aí, ó. Que jogadaça. Sem chance pro goleiro Alisson. 2x1 pro City. City na frente. Final de primeiro tempo, rapaziada. 2x1. E eu vou colocar o monstruoso Davi Silva pra jogar. Vou colocar o Dybala pra dar uma descansadinha ali. O Pogba tá jogando muito, mas também tá bem cansado. Mas eu vou tirar o João Cancelo, que tá com o amarelo. Vou colocar o Walker ali pra gente se resguardar, beleza? Eu vou colocar aqui também, cara, o Douglas Luiz. Cara, não dá pra tirar o Pogba. Apesar de ele tá um pouco cansado. Não dá, né, mano? Não dá. Eu vou tirar o Cristiano Ronaldo, cara. Cristiano Ronaldo tá cansado. É embaçado, né? Mas eu vou colocar o Deezes ali no lugar do CR7. Pro CR7 dar uma descansada, tá bom? Ou melhor, não vou não, cara. Tá bom, desisti. Falando, Márcio, você demora pra caramba. Demora mesmo, cara. Demora mesmo. Eu vou deixar o CR7 e depois o Deezes entra aí no segundo tempo. Um pouquinho mais. Vamos dar uns 15 minutos. 30 aí pro CR7, beleza? Vai rolar a bola pro segundo tempo. Vai rolar a bola. 2x1 pro City. Bora lá. Bernardo Silva viu bem a subida do CR7. Bola pra ele. CR7 dominou. Bateu. É. 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 Isso mesmo. É isso mesmo. CR7 deixa o dele 3x1 em cima do Liverpool. Ainda bem que eu não tirei. Eu ia tirar. Cês viram, hein? Cês viram. Tenho certeza que teve nego que reclamou comigo aí. Olha aí, rapaz. CR7 bateu bonito na saída do goleiro. 3x1. Agora sim, mano. Agora sim eu vou pôr o CR7 pra descansar. Vou colocar o Gabi Dizes ali pra entrar. E vou colocar o Laporte aqui no lugar do Colibali. Não vou porque eu não tenho mais substituição. Porque senão eu ia colocar, tá bom? Bernardo Silva. Olha aí o Couto passando. Ele preferiu o Gabriel Jesus que entrou descansado. Olha o Dike. Vem na cola. Ele conseguiu driblar. Colibali ali não dá. Bernardo Silva apertou. Conseguiu recuperar. Olha o Colibali. Achou bem aqui o De Bruyne. O Pogba. Achou melhor ainda a subida do Walker. Vai vir cruzamento. Achou o Felipe. Coutinho na trave. A bola do Coutinho. Coutinho não consegue fazer o dele, né, mano? Que dó do Couto. Tá jogando muita bola e não conseguiu fazer o dele ainda. 90 minutos. Vai terminar o jogo. Pode ser o último ataque do Liverpool. E olha aí, mano. Ah, Sérgio Ramos. Monstruoso. Tira de lá. Olha aí, Sterling. Mete o bicudão pra frente, mano. Isso. Ó. Bolão. Bolão. Olha o Couto. Que visão de jogo do Coutinho. Bernardo Silva. É pra matar o jogo. Ah, não acredito, cara. Que visão de jogo do Felipe Coutinho. Que lançamento maravilhindo. Vamos jogar essa bola na área, galera. Vamos jogar lá no meio da bagunça. Pou Pogba cobrou. Colibali tava lá. Bernardo Silva vai pegar a bola. Isso. Cruzamento. Pou Pogba. Nossa, mano do céu. Coutinho. Coitado, mano. O que o Coutinho jogou. O que o Coutinho jogou e não deu pra fazer o dele. Cê é louco. O Coutinho merecia fazer o dele, cara. Merecia. Olha aí a mão entrando dentro do braço ali. Que legal. Bernardo Silva. Salah indignado. Salah. Vocês meteram um puto de uma paulada no City na outra vez, cara. Que isso, né, mano? Então, agora, não tem jeito, né? Tem jeito. 3 a 1 pro City. Bonita festa aqui, cara. Bonita festa. Cristiano Ronaldo com o Pogba. Mano, o Coutinho. Faltou o gol dele, cara. Faltou o gol do Coutinho. Jogou demais o Felipe Coutinho. Cê está ligado que o nome é Coutinho mesmo, né? Eu falo Couto, mas não é o nome dele, né? É Felipe Coutinho mesmo. Eu falo Couto porque eu gosto da pronúncia. E Cristiano Ronaldo foi o jogador da partida com a nota 9,2. E olha aí como o City jogou, cara. 16 finalizações contra 7. Jogou muita bola. Muita. Então, se liga aí. Assim ficou a tabela da Premier League. Os oito primeiros colocados aí, ó. Vigésima nona rodada aqui. 24 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas pro City, cara. Nossa, essa do City aqui a gente jogou bem pra caramba, mano. 75 pontos. Não tem como mais a gente perder isso daqui, né, mano? Não tem como mais. Tottenham ficou aí com a segunda colocação. Manchester United na terceira, Liverpool na quarta. Cara, se liga que o Chelsea não tá nem aparecendo aqui. Cadê o Chelsea, velho? Cadê o... Nossa, o Chelsea ficou em 15º. E até o momento, os três últimos são Leicester City, Crystal Palace e West Brom. E é isso aí, mano. Eu espero que você tenha gostado. Vou parar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa aí aquele like. Se tá chegando agora, para de perder tempo e se inscreva no canal. E, obviamente, se você puder dar aquela força, Compartilhar com seus amigos aí. Eu agradeço demais. Eu espero ver você no próximo vídeo. Grande abraço do Marshall. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho